Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esconder Carrego uma triste lembrança Do bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Os ceresteiros das noites Cantei vendo amorescer Olhar dos bons picos das chuvas Com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites Cantei vendo amorescer Olhar dos bons picos das chuvas Com flores pra lhe oferecer Quando eu plantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a tenura de rosto Da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas amputou sonhos meus Desse depois de uma carta E nela E nela a palavra Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer